A forma negativa ela é super mega simple, é só você colocar de novo, então de novo sujeito, auxiliar will, aí vamos colocar a palavrinha not na frente do auxiliar que no caso é will, então I will not, you will not, she will not e assim por diante. Aí nós podemos abreviar essa forma, que ela vai ficar abreviada, ela vai ficar com uma forma won't, W-O-N-T, won't, então por exemplo, eu não irei, I won't go, eu não beberei, I won't drink, ok, eu não gostarei, eu não irei gostar de tal coisa, I won't like it, ok, I won't. Então é muito mais usado vocês usarem, ups, é muito mais fácil, desculpa, vocês usarem a abreviação que no caso é o won't, ok, e aí, e quando que você usa o will not or you will not? Numa frase, numa sentença ou quando você estiver usando a entonação que você quer dar ênfase, ok, você, you will not do that, do you understand? Tá vendo a minha cara aqui, o que eu fiz? Então, normalmente uma mãe chamando a atenção de um filho, ah, eu quero ir numa festa, you will not go, that's it, ok, você não vai. Então quando você usa o will you not, é quando você quer ser muito enfático. Tirando isso, normalmente você usa o won't, que é abreviação. Yeah? So far so good? Ok.